E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, antes de começar um desafio de motos, deixa eu mandar um salve pro Vini Bernardino, pro RJBFGamer, para o Inki e para o GutoBR, tesouro, ele mandou um salve ali quando mandou o tesouro da mamãe, Kiko Filans, bom pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, como eu falei, é um mapa de saltos de moto galera, assim, faz uma bica que eu não faço hein jovens, vamos ver se eu ainda lembro mais ou menos como joga, esses dias eu joguei umas corridas com o Cross e com o Vilhena, então eu acho que vai ser divertido, eu não sei vocês, mas vamos ver como é que vai ser esta bodega, eu já tô vendo daqui a rampa, vou tentar sair no turbo, eita pô, nem a pau moleque, nem a pau moleque, só se fosse todo mundo, mas eu sozinho, ah puta merda, olha o jogo me trollando moleque, olha o jogo trollando moleque, mas tudo bem, trollou todo mundo né, então vamos dar aquela inclinadinha pra sair disparado, cair loucamente, e já mirar no próximo checkpoint velho, então em terceiro aqui, Eita pomba, olha, que curva 13 velho, meu Deus do céu, bom vamos lá, continuamos em terceiro colocado aqui, ah não, porra vida, me trollou velho, colocaram o cabelo no meio da curva mano, que raiva velho, ah nossa senhora, agora não foi o poste que colocaram não, foi eu que me joguei no poste mesmo né, eu tô indo pra último, merecidamente, porque eu tô batendo, ah uma piroucuda velho, meu Deus do céu viu mano, mas tudo bem pessoal, lembrando, se vocês gostaram do mapa, o link Está na descrição, e se você gostar do vídeo, não esquece de avaliar, deixando o seu joinha, o seu favorito, se inscrevendo no canal, pra muito mais conteúdo, beleza jovens, e vamos lá né, vocês estão vendo aí, praticamente todos os dias eu tô beirando aí, nove vídeos, quando não é nove, é oito, sete, por ali, e o feedback tá sendo muito legal, então a tendência é que eu continue fazendo mais e mais, e eu espero que vocês continuem assistindo mais e mais né, essa é a meta, Caralho, foi uma belíssima aterrissagem, estou em terceiro lugar, se eu caprichar aqui talvez dê pra recuperar minha colocação nessa pista né, por enquanto estamos indo bem jovens, estamos indo bem, deixa eu fazer essa curvita aqui com muito capricho, com muita parcimônia, com muito louvor, e vamos continuar aqui, mais uma curva pra cá, eita porra, peraí, tá, agora é aqui, ah, passei muito alto, não, boa moleque, aqui, fui pra segundo velho, eu fizemos uma batida direitinha ali de lado mano, caracoles, e agora que fizemos mais esse, e eu estou em primeiro lugar jovens, pois é, pois é, pra quem duvida das minhas capacidades de motoqueiro, ai caralho, nossa, além de cair ainda tinha um carro na minha cabeça né, tudo bem, ah, me ferrei, me ferrei porque eu não passei direto, putz a grila, agora eu me ferrei, o jogo vai me trollar, ah, consegui, improvisar né velho, Ai, sai da minha frente rapaz, tudo bem, é pra dar mais adrenalina, opulês, ai, caí, bosta, calma aí, estou vendo ali, estou em terceiro novamente, a galera ralando, cada, mano, centímetro da pista é importante velho, nessa aqui, nossa, reta final, reta final, se eu não errar dá pra ganhar, ai, quase, cacete, foi segundeira, segundeira tá bom, não sei, Porque eu tive a impressão terminado antes, mas tudo bem, não deve ter sido segundo, mas tudo bem, foi uma boa partida jovens, ai ficamos em segundo, primeiro ganhou 4 mil de dinheiro, e eu ganhei 2 mil, pagamento é bosta, mas a pista é boa né, vamos torcer ai só pro cara deixar ela um pouquinho mais longa, porque eu achei ela bem curtinha, mas sendo assim, muito irada, e se você gostou não esquece de avaliar, e também tem o link dela ai na descrição pra você jogar, beleza pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, eu espero vocês em uma próxima, um abraço do Patéfo, até lá, e valeu!